Você pode falar um pouco sobre essa vez da chamada, que a pessoa está focada muito naquele amigo do Estreleano. Você pode falar um pouco sobre eles? Sobre todos, estás a dizer? Sobre o amigo Maxwell. Primeiramente, todos os atletas que estão aqui foram escolhidos por mim. Primeiramente, todos os atletas que estão aqui foram escolhidos por mim. A questão lógica é que os atletas novos que vieram, também eu já os conhecia. Tentamente, os atletas que eu já conheciam. É somente o Maxwell que foi através de informações que veio até a Federação. Primeiramente, o amigo Maxwell também recebeu algumas informações da Lina Nongda. Fizemos um plano para ele vir ao Vietnã para observá-lo. E para nós também, que estamos aqui, serve também para a gente avaliar a forma que estão os jogadores que são vietnãs e que jogam fora do país. Também, ao mesmo tempo, serve para a gente perceber que nível estão os nossos jogadores. Primeiramente, os atletas que você pode diferenciar com os atletas que você tem o seu atletas. No país mesmo, o seu atletas não tem o seu atletas não. No caso, você pode diferenciar com os atletas que você tem que ter em cada位置. Primeiramente, o seu atletas que estão? Tem que ver? Qual é a sua opinião sobre esta vez que your listas da chamada? Ou o seu atletas que são melhores? Ou faz acontecer algum prazo? Eu sempre tento chamar os melhores, aqueles que estão disponíveis, que estão aqui. Aqueles que querem servir o Vietnã, querem ajudar o país e ajudar o futebol, estão aqui comigo. É isso que eu quero. Eu quero que estejam aqui, que estejam motivados e todos estão dessa forma. Eu quero que estejam aqui. Eu quero que estejam aqui possam um empolgamento, tudo o objetivo. Isso é meu objetivo. Eu quero que estejam aqui. O que você tem que vencer no Vlix, que vencer no Vlix da Vlix. O que você tem que vencer no Vlix da Vlix da Vlix? Qualquer que vencer no Vlix da Vlix da Vlix da Vlix da Vlix da Vlix da Vlix. para o futebol jovem aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma opção que normalmente a apederação não costuma usar, que escolher um treinador estrangeiro para o sub da coleção, normalmente usar o Guilherme Mita. Essa vez, qual é a coisa especial para você? Qual é o teu sentimento especial? Acho que eu fico feliz, muito. Desde a primeira vez que vim a fazer os primeiros dias como treinador adjunto. E a seguir, quando fui chamado como treinador principal, fiquei muito feliz. É lógico que o meu histórico no Vietnã também me ajuda, não é? E a primeira vez que vim aqui no Vietnã, vim lá no Vietnã também me ajudou. Joguei aqui há muitos anos, ganhei títulos, acho que fui importante dentro da história do Hanoi. E de certa forma, também fez cada vez conhecer os vietnamitas e conhecer, perceber melhor o futebol, e isso tem me ajudado. Logicamente, de eu ser brasileiro, ter um pouco do Brasil, e ao mesmo tempo estudei em Portugal. Portugal é um país no qual os treinadores hoje têm os melhores treinadores do mundo, são muito bem conceituados, e isso me ajudou. É lógico que você trabalha com o seu antigo. colega que é o Vietnã, qual é o seu sentimento? Acima de tudo, são pessoas da minha confiança, que trabalharam comigo e que gostam da minha forma de trabalhar. O Zui tem feito um excelente trabalho no clube, no PVF, conseguiu ser campeão, que também era um objetivo. Por isso, eu penso, e ele já tem demonstrado isso, que pode ajudar muito aqui a seleção. E isso, eu também acho que é um ponto que é muito importante para a seleção. Então, eu também pedi o meu trabalho para fazer o seu antigo. Eu não quero agradecer os inimigos como eu, como eu, no ano do 17 anos. Eu tenho tempo para entender os inimigos. Qual é a sua observação sobre o nosso adversário lá na qualificação dessa vez? Você já está analisando um pouco sobre muitos adversários? Sim, esse é o nosso trabalho, a gente sabe que vai ser jogos difíceis, logicamente que ainda temos algum tempo, por isso é que ainda vamos fazer esses jogos no Japão e depois aqui também, no Vietnã, em princípio, mais dois amigáveis antes da qualificação. Certo. Certo. E claro que nós temos estudado o adversário, como a gente sempre faz, isso é o nosso trabalho, para passar as informações aos atletas e, lógico, preparar estrategicamente os jogos. Certo. Como tudo é um processo, nós ainda temos tempo dentro até chegar os jogos, estamos a preparar. Hoje é apenas o primeiro dia de treino e há um caminho ainda longo até esse momento. E claro que nós temos um tempo para fazer o nosso trabalho. Nós ainda temos um tempo para fazer o nosso trabalho. Certo. Para saber mais sobre o nosso trabalho, nós estamos no princípio. E, eles têm dois motivos, que vocês sabem, com a sua sabedoria, qual é a opinião que você escolhe sobre essa linha do jogador que temos agora? Como eu disse desde o primeiro dia, quando estive com eles no primeiro estágio, são jogadores que tem muita qualidade, principalmente a qualidade técnica. E que, lógico que podem, um dia, chegar à equipa principal. Mas que tem muitas coisas a evoluir, muitas coisas que tem que melhorar. E eles têm percebido a minha ideia, percebido aquilo que eles têm que melhorar e têm feito. Porque a vontade deles me contagia, faz com que eu queira sempre mais. Como eu digo, hoje tivemos um treino pela manhã e a vontade que eles já tiveram no treino, faz com que a gente sempre queira mais, ensinar mais e ajudá-los. Acho que é um longo caminho a percorrer. Mas eles têm um grupo com muito potencial e a gente espera um dia, eu espero um dia, que eles vão jogar na V-League e quem sabe servir à seleção nacional. Tuy nhiên, eles têm chất lượng rất là tốt, por isso que eu também muito mong chờ um dia, eles podem jogar na V-League e na Cộng Huyên. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. 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 O torcedor do Vietnã, claro que eles têm muita esperança depois desse nosso sucesso lá no Peace Cup. Por isso, qual é a ideia que você está construindo para os milhos, a forma de jogar para os milhos? Qual é o foco? Foi como sempre falo, acima de tudo é acreditar neles. Eu acredito muito naquilo que eles podem fazer. Acho que, ao passar confiança, a gente percebe que eles conseguem muito, não é? Tuy nhiên, o time da Cộng Huyên, a gente percebe que eles conseguem muito, não é? Dentro de cada jogo, eles perceberam aquilo que eu queria, aquilo que a gente podia fazer. E a gente percebe que eles conseguem muito, não é? Acho que os resultados ajudam, ajudam a querem mais, não é? Tuy nhiên, o que o tempo de cada jogo vai gerar muito, não é? E a perceber a minha ideia. Acho que como eu vinha de um campeonato nacional, no qual eu fui campeão, com o Hanoi. E aqueles que estavam comigo no Hanoi sabiam da forma como eu trabalhava e acreditavam, não é? E meu objetivo era fazê-los também acreditarem a todos, não é? E foi o que aconteceu. Nesse ponto eu foco naquilo que é a parte mental, nós recuperamos eles, estão fortes, estão confiantes, e é tudo assim mais fácil para ensinar. Tuy nhiên là cái điểm trong tâm sẽ là vào cái việc tâm lý, tâm lý thi đấu và khi mà các em có một cái tâm lý tốt như là tiêu tin thì các em nó có thể làm được rất là nhiều. Thank you. Ok. Thank you. Thank you.